Landa, lamda, lamda, damné! Vocês, quando vocês brincavam no dia de ouro, vocês faziam um cenário, uma guerra, uma história e tal? Eu e a... Morei em apartamento, né, a vida inteira, então... No apartamento que eu morava, tinha uma jardineira na janela, porque tinha terra, e tinha as plantas e tal, era maneiro botar os bonecos lá. Mas essa brincadeira na janela, vocês tinham vontade de fazer o paraquedas com o... Toda vez. A gente fez, a gente fez. A gente fez. Fazer com isso aqui o de mercado, cara. mas depois lançou uma versão paraquedista eu lembro que eu tinha um mas era um paraquedista meio radical, era meio o cara venceu na velocidade monstra sim eu nunca joguei pela janela de um prédio porque ia ficar sem, mas o cara jogaria ele pra cima mas eu e meus irmãos, a gente tinha essa parada de piromania a gente gostava de botar fogo explodiu tudo caminhão virado botava alguma coisa pegando fogo um papel era o Sid, o Dave era o Sid do Toy Story não queimava os bonecos, mas eu já chegava numa cena de batalha já tinha caminhão virado já tinha o cara atropelado debaixo da roda você começava o filme no meio uma coisa que eu fazia bastante eu reaproveitava a maquete de escola isso é legal também eu ia destruindo isopor isso é maneiro mesmo eu fazia muito com caixa de sapato tentava montar umas bases aí recordava, tipo, porta é, almofada eu usava almofada pra caramba a coisa que eu acho que mais perigosa que eu fiz é que quando eu tava já me envelhecendo e já parando de brincar no brinquedo e trocando, né, os brinquedos pelo videogame, sabe doei vários brinquedos vários dia de hoje doei muito todos os meus dia de hoje doei e aí eu fiquei só com o Jeep clássico lá verde o Vamp? aquele Jeep verde, né? mas você tem ainda isso? então, não por causa disso porque os que eu fiquei os que eu guardei eu fui Cid caraca nossa talvez tenha sido na Copa de 90 porque eu tinha Copa sabe por que eu sei que tinha Copa? porque nós, crianças tínhamos acesso a explosivos era o período da fase da vida você lembra disso anos 80, né? ou em 1990 eu tava lá ainda caprichadíssimo cara, na esquina de casa a gente comprava as bombinhas, velho é, exato só chegava ali na esquina aí a gente foi numa ladeira e a gente, né? acendeu um explosivo desse aí a gente foi descer na ladeira e a gente fez a última brincadeira que era não, estamos entrando em um campo binado o que? a última batalha do Joe, né? mas explodiu? explodiu pra valer explodiu? 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 explodiu no Jeep? o Joe tava dentro do Jeep caraca, maluco e o Jeep desceu a ladeira e a gente brincou que era eles só não eram confuminados e eles não tiveram sorte hoje você teria um prejuízo de uns 1.200 reais eu diria oi? 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 oi?